Eu tive que ser... Mais do que um irmão, eu tive que ser pai. Eu tive que ser mãe. Pra manter ele a salvo. Se você é meu irmão mais velho, eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra você. Foi mal, Dean, porque durante todos esses anos, durante a nossa vida inteira, eu admirei você. Eu aprendi com você, eu copiei você. Eu te seguia tão aqui, não tem? Eu venho te observando desde os meus quatro anos, Dean. Te estudando, tentando ser como o meu irmão mais velho. É claro que eu conheço você. Por que você liga tanto? Porque você ainda é meu irmão. Eu não posso perder você. É sério? É, é sério. Nenhum de nós pode largar essa família. Essa família é tudo o que nós dois temos. Então a gente não tem. Tchau. 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 Tchau.